Salve Jorge Amado! Eeeeh, dá uma negra! Jorge Amado, o deputado federal, criou a lei de catástrofe religiosa. O militar imaginário de todos os brasileiros, que as obras fazem com que todas nós nos sintamos de Abuelas, de Dona Floresta, com muitos maridos. Ele reforçou o povo baiano, o povo brasileiro, com o seu Antônio Bambuinho, de Minha Barra, com o seu Juma, com o seu Pedro Arcante, de Fida dos Milagres, com o campo de saúde sobre a mistissagem do Brasil. O cantor do Nego vem no bato no ar. Eu quero tomar no cidade de Deus, de Deus. Aqui no Recife, no bato, no chão, no ar. Eu quero penetrar no bato no ar, a Bete do Nego vem no cão. Eu quero comer no cão Pôr, vim, no cão, no cão, no ar. Eu quero receber o seu Juma, com o é, sã, com o ator. Eu quero me ajudar muito a moda, com o nosso Carvalho, e eu quero ficar independente de Deus. Eu quero pedir o que Deus nos sintam. Eu quero praticar no cão do Cão do Cão do Cão do Cão do Cão do Cão, E eu quero comer no cão do Cão do Cão do Cão do Cão, Minha cidade da Bahia, vamos lá! Ei! 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 Pela beira A gente vai subir. A gente vai subir. A gente vai subir. que vai fazer nascibe, que vai fazer um delegado que faz os erros dentro dos milagres. E esse maravilhoso Luís Miranda, como Pedro Arcângel, nesta noite, a levar outro assunto de Carol Pedro, personagem principal dentro dos milagres do Betel, o escritor desse personagem, ou seja, o diretor Paulo Dourado como nosso coronel, que vai fazer nascibe, que vai fazer nascibe, que vai fazer nascibe. E aí 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 E aí